Esta é a minha cidade, a cidade que aparece. Mas existe outra cidade, a cidade de Cailânia, a cidade de Isaac. O primeiro lugar, um lugar que eu caí foi na delegacia, que eu matei um coroa, entendeu? Há muito tempo, há muito de menor, não foi de maior, foi de menor. Eu usava muito crack, eu fumava, cheirava cola, usava crack, só não fumava maconha, porque eu não gosto de fumo. E eu estudei, estudei Castilha, até a Castilha só, abecei a Castilha, minha irmã ensinava dentro de casa. A bala entrou aqui, como eu lhe mostrei, a bala entrou aqui. Isso aqui, é tudo tripa. Eu moro na rua, culpa de um padrasto meu. Quando eu fui para a delegacia, aí os policiais foram e me puxaram a minha tripa. Eu vim para a rua, eu tinha 16 anos. Tem oito balas aqui, olha, é oito aqui, olha, 4K e 4K, olha, aqui é chumbo. Olha, Betê, olha o que você vê aí, olha. Eu mesmo aqui, eu não confio mais em nada, não acredito mais em nada, não acredito mais em nada. Eu estudei, nunca fui na escola, nunca sei o que é uma letra, mas se saber o meu nome, eu faço um pouquinho. Por mim mesmo, por minha experiência. Eu não sei ler, não sei escrever, sei nada. Eu não sei ler, mas nunca sei ler, masgepo a dia que o meu nome julguei. E aí